Olá! Hoje eu trago um modelo que está super em moda. Vem aí o bolo da semana! Hoje nós vamos fazer um bolo de flamingo. E como nós sabemos, o flamingo é todo rosa, né? Então eu tenho um bolo de dois andares, que no primeiro andar eu vou fazer camadas em tonalidades diferentes de rosa e em cima nós vamos fazer dois flamingos bem bonitos. Vamos lá! Eu vou usar cinco tonalidades de rosa. Eu estou começando desde um rosa mais escuro, que eu fui clareando, até um rosa bem clarinho, quase branco. E vou usar também um ejetor de folha. Esse que é bem estriadinho aqui, que faz as marquinhas. Com essas folhas, a gente vai fazer camadas no nosso primeiro andar do bolo de folhas em tons de rosa. Aqui eu vou abrir a minha pasta, não muito fina, e vou começar a usar o meu ejetor. Eu fiz a primeira camada, no rosa mais escuro, e agora eu vou fazer cada camada com a tonalidade clareando até eu chegar ao final. Eu vou sempre intercalar a folha que eu vou colar entre uma e outra. Se aqui eu tenho uma folha com um espaço entre elas, essa aqui vai entrar no meio, entre uma e outra. Eu não quero que apareça o branco. Para a última camada, eu já estou usando um rosa quase branquinho. E eu vou começar aqui de cima. Agora, com a mesma tonalidade que eu usei na última carreira de folhinhas, eu estou fazendo folhas menores para arrematar em volta da base do meu segundo andar. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer os nossos flamingos para a gente pedir. Aí vocês vão falar, Ah, isso é difícil! Não é não, é bem fácil, vocês vão ver. Eu imprimi aqui, na internet, um casalzinho de flamingos, tá? E eles vão ser o meu guia. E vocês vão ver como vai ser fácil a gente fazer. Eu vou começar pelas perninhas do meu flamingo. Eu vou usar pasta laranja. E eu vou usar a minha extrusora com uma saída de furinho, bem pequeno. Se você não tiver extrusora, você pode fazer na sua mão mesmo um cilindro bem fininho. Aqui eu fiz um rolo bem fininho, que vai servir com as perninhas do meu flamingo. Então eu vou cortar dois pedacinhos do mesmo tamanho, né? Para cada flamingo. Vou botar aqui um, dois. Eu venho aqui com a minha espátula, achato um pouquinho, para ele não ficar tão roliço. Aqui eu colei. Com a pontinha da minha esteca, eu fiz um calombinho aqui, porque eu estou olhando aqui o meu desenho. A segunda perninha, ela vem por cima da outra. Então eu já vou trazê-la aqui. E vou trazê-la para cima. E com a ponta da minha esteca, vou fazer de novo uma curvinha. Agora, com o mesmo ejetor de folhinha, eu vou fazer folhinhas rosa. No rosa mais escuro, eu vou montar o corpo do meu flamingo. Eu sei que o meu flamingo, ele é gordinho. Então eu vou pegando essas folhinhas, com uma cola de CNC. Eu vou montar o corpinho dele aqui. Eu tenho que ficar atento à proporção, ao tamanho do corpo, das pernas, e ainda tenho o pescoço do meu flamingo. Eu cortei dois rolinhos, um pouco mais grossinho, da mesma cor que eu fiz o corpo do nosso flamingo. Um pouco mais grosso, para eu poder fazer o pescoço e a cabeça dele. Vou dar uma leve achatada. E agora eu vou colar e dar o formato aqui para o meu flamingo. Eu vou fazer uma curva. Muito pouca cola que a gente bota. Para o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, com um pedacinho bem pequenininho de pasta marrom, eu vou fazer uma bolinha e uma mini coxinha. Para eu poder fazer o bico do meu flamingo. Com a hidroco preta, eu vou fazer o olhinho dele. Agora, com um pedacinho de pasta branca, eu vou fazer rolinhos bem fininhos. E vou colocar em volta dos pés deles. Como se fosse o movimento da água. Agora, com um pouquinho de pó dourado, misturado com vodka. Eu vou pintar algumas das folhinhas, só para dar um charme aqui no nosso bolo. Agora, aqui eu tenho que ter bastante cuidado para não borrar as outras partes. Eu posso começar pintando. E essa minha mistura, vai ter que estar grossinha. Se ela estiver muito rala, ela não vai cobrir a cor da minha pasta. É importante que tudo seja feito após o volto todo finalizado. Bom pessoal, esse foi o nosso bolo de flamingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí, o que você achou? Vamos compartilhar esse vídeo também, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. E que elas também possam ser beneficiadas. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.